O mês de maio trouxe de volta o tradicional Happy Hour da Câmara de Dirigentes Logísticos de Volta Redonda. A nova temporada se iniciou na noite do dia 7 de maio, no espaço de eventos e trazendo muitas novidades. A presidente da CDL de Volta Redonda, Maria Auxiliadora de Ávila Marcelino, a Dorinha, falou sobre a importância do Happy Hour e das novas campanhas. Coroado pelo presidente da FCDL, Marcelo Mérida esteve aqui com a gente. Estamos fazendo um Happy Hour também para o Dia das Mães, né? Porque as mães são muito presentes na nossa vida e tem que fazer esse trabalho todo com muito carinho. E falando sobre o Liquida, que o Liquida vai ser uma liquidação de 7 CDLs e vai ser muito interessante. Vai começar dia 25 de junho e vai até o dia 6 de julho. Então vai ser um evento muito importante para a cidade, para fomentar nossos negócios. Eu acho que vai ser um projeto arrojado, é um projeto que vai trazer muitos valores para a nossa cidade. Eu acho muito importante no momento para o comerciante aderir a esse projeto. É um projeto que vai valer muito a pena. Eu acho que quem aderir não vai se arrepender, porque esse projeto já vem sendo feito na Bahia, em Pernambuco, em Maceió, em Brasília. Então várias capitais é feito esse projeto e é um sucesso. O governador da Bahia mesmo deu um crédito enorme para esse projeto. Então eu acho que vai valer muito a pena. Eu convido a todos os associados a participarem desse projeto. Vai ser um projeto muito bacana para a CDL. A promoção Liquida Rio Sul ganhou na nossa região a expertise de uma empresa local. É o primeiro evento. A importância de integração já é uma coisa fundamental. A população vai ter acesso às ofertas que vão ser algo atrativo. E a gente espera, na verdade, o fortalecimento dela para esse momento. Acho que é um momento que as associações estão mostrando uma ferramenta, um produto para poder se apoiar e realizar. Um fenômeno de vendas em todo o Brasil, a promoção tem o apoio das CDLs e dos empresários das seis cidades envolvidas. Angra dos Reis, Barra Mansa, Paraíba do Sul, Resende, Três Rios e Volta Redonda. Olha, qualquer ação que mobilize todo o comércio é importante porque a capilaridade, a abrangência se torna muito maior. A divulgação é muito maior e isso torna-se sempre uma ação de sucesso. Naturalmente, quando existe uma união entre os lojistas para uma ação, o resultado sempre é muito positivo. Então, para a gente, quando acontece uma ação como o Liquida Rio Sul, é certeza de bons negócios. É a certeza que vamos ter em um mês, que normalmente não acontecem boas vendas, de termos um grande público participando e comprando nas nossas lojas. A importância do Liquida é muito grande, o apelo é muito grande. Nós passamos por um ano muito difícil para toda a sociedade brasileira, em termos econômicos. A nossa economia está passando por uma fase difícil, problemas também da crise política, que talvez seja uma das fontes de todo esse problema que a economia está enfrentando. Por conta disso, esses empresários, essas CDLs, vêm proporcionar ao lojista a oportunidade de, nessa época, na época dessa liquidação que vai atingir essas seis cidades, de movimentar o seu comércio, de poder movimentar seus estoques, poder renovar seus estoques, dar oportunidade ao consumidor fazer bons negócios e a gente gerar o capital para poder fomentar a economia dos nossos municípios. Essa união que as entidades da região sul-fluminense e a Costa Verde fizeram em prol do empresário neste período, ela cai num momento ímpar, momento em que o varejo está precisando de um estímulo para aumentar seu fluxo de caixa. E o liquido é uma oportunidade de você contemplar ao empresário a ter uma melhoria no seu movimento do seu empreendimento. E ele vem num momento ímpar. Por quê? Porque é um período que, geralmente, já acontecem algumas liquidações. E uma liquidação concentrada desse porte, ela só vai favorecer mais ainda o varejo. É um projeto consolidado, já há 18 anos, em várias capitais do Nordeste, também no Distrito Federal e em Curitiba. Em Volta Redonda, eu tenho certeza que nós vamos alavancar nossas vendas, o consumidor vai ficar motivado a ir às ruas, porque é uma liquidação representativa, o percentual que vai valer a pena comprar. Além também da geração de emprego, nós vamos estar mantendo as nossas lojas funcionando, os nossos restaurantes. Eu tenho certeza que será um evento que vai marcar a história da CDL na nossa região. Lembrando que essa liquidação vai pegar os municípios de Angas do Reis até Terezinhos. Todas as CDLs estão envolvidas. E vai ser uma segunda data, melhor data para o consumo em relação ao comércio. Nós temos o Natal e o Dia das Mães. Eu tenho certeza que será a segunda data de resultado de vendas dentro do nosso comércio. O lojista é inteligente. Como ele sabe que as pessoas estão retraídas no consumo, nada melhor do que aproveitar a campanha para fazer promoção e fazer com que você aumente as suas vendas e, evidentemente, também gerando um pouco mais de renda para essa cidade. Além da novidade da campanha liquida Rio Sul, outras novidades e campanhas estão sendo agendadas pela CDL Volta Redonda. O projeto que a gente tem agora no dia 21 de junho, que é um projeto bem grande, que é a nossa feijoada Amigo Solidário, que ela teve início, esse ano vai ser a quinta, ela teve início há quatro anos atrás, é uma por ano, onde a gente ajuda uma entidade carente. Esse ano a gente vai estar tentando ajudar duas entidades, que é a Irmã Zilar e a entidade da Gás. Essa feijoada acontece no domingo, a partir de meio-dia, na nossa sede da CDL. E a camisa, que é o convite, é vendida por R$ 75,00 por pessoa, com tudo incluído. Desde o tiragosto inicial, as bebidas, a feijoada, a sobremesa, bebida alcoólica, isso tudo está incluído. Inclusive a blusa, que é o convite. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL